Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Eita, quanto chat! Estamos aqui hoje no Atlas, galera. Finalmente, né? Vamos começar aqui. Na verdade, eu quero conhecer o jogo, quero ver se é legal. E se vale a pena, sei lá, fazer uma seriezinha, quem sabe, beleza? Bom, esse daqui é um server oficial, gente. E aqui a gente tá na seleção de personagem. Vocês podem ver que a gente pode mesclar aqui entre a idade do nosso personagem, né? E isso daqui não só acrescenta rugas, mas como a cor do cabelo também muda. Olha que legal, ó. Um veinho. Tá legal isso, hein? Aqui é a gordura corporal. Esse aqui é ele mais gordinho, esse aqui é ele mais magrinho. Eu vou deixar aqui um meio termo mais pro gordinho. Beleza? Skin color. Caraca, eu vou fazer um cara igual eu aqui hoje. Já tá ficando meio parecido, né? Só que não. Músculos. Eita, dá pra fazer um magricelão. E um bombadão. Vou fazer aqui, ó. Meio termo também. Aqui o cabelo, né? Uau! Olha isso, mano. Cabelinho curto. Pior que esse cabelo tá meio zoado, né? Ó, careca. Eu vou fazer cabeludão, assim, gente. Que mais? Olhos. Aqui, na verdade, seria a sobrancelha, gente, ó. Que muda a afeição ali do personagem. Fazer com essa cara brava aqui, ó. Vou mexer no tubo. Isso aqui é a testa? Não vou mexer em muita coisa, não, velho. Isso aqui é a altura e tal. Beleza? Vou deixar assim, senão vou acabar criando uma aberração aqui, né? Sabe como é? Orelhas. Velho, não dá nem pra ver orelha aqui, mano. Sinceramente, com esse cabelo não dá nem pra ver. Então, eu vou deixar o padrão aí, tá? Cor dos olhos, galera. Aí, maluco, olha pra mim aqui. Azul, cinza. Dá pra fazer vermelho, velho. Como assim? Pior que é bem fraquinho. Eu vou fazer cinza. Aqui o estilo do olho. Deixar o primeiro. Não vou mexer em muita coisa aqui, não, gente. Vamos passando que eu quero jogar, velho. Que loucura, hein? Boca. Ah, tá boa essa boca aí. Nariz, tá bom. E é isso aí. O que mais que dá pra mexer, galera? Acho que é isso, né? Aqui é onde a gente vai nascer. Family Name. Eita, vou colocar aqui, então, o meu nome. E a família Yoshi. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ó, dá pra desenhar uma tatuagem. Rapaz, eu não sou bom pra desenhar, não, hein? Vamos lá. Caraca, que loucura, velho. Eu quero virar o corpo dele. Como que eu faço? Tá, eu vou fazer aqui. Cara, isso aqui é muito igual ao Ark, tá ligado? Então é um pouco fácil. Vou fazer um YG aqui, que é Yoshi Gamer. Olha isso, ó. Vai ficar legal isso aqui, velho. Aê, mano. É isso aí, gente. Yoshi Gamer. Espero... Olha lá, a tatuagem tá feita. Ih! Criamos! Três minutos só pra criar o personagem. Mas é isso aí. Ai, ai. Vamos finalmente conhecer. Eu nunca entrei no jogo, nunca abri, nunca fiz nada, galera. Então, ó. Eu tô perdido, tá? Assim como vocês, estou muito curioso. Nem sei se o jogo vai rodar bem aqui, mas eu espero que sim. Eita, tela preta. Vamos que vamos. Aí, galera. Aqui estamos no jogo. Caraca, velho. Só que tá escuro. E eu tô vendo que eu tô na vila, sei lá, de alguém, parece. Nossa, o jogo tá bem pesado, gente. Parece o Ark, né? Bom, pra quem não sabe, Atlas é um jogo que foi desenvolvido aí pelos mesmos desenvolvedores do Ark, gente. Então, vocês vão ver certas semelhanças aqui, tá? E provavelmente na jogabilidade, no modo de craft, no modo de interagir... Eita, velho. O cara que fala, hein? Tá, ali em cima tem várias informações falando como que crafta, como que faz aquilo, como que faz isso. Mas lembrando, gente. A pegada do jogo é um mundo de piratas, digamos assim, né? E onde a gente tem batalhas de piratas e tudo mais. Uma temática mais deste tipo. E também esse daqui é um MMO RPG. Ou seja, um MMO RPG, não sei. Deve ser também. Mas, enfim, é um jogo muito mais complexo, gente. Hello! Eu não sei nem como fala, velho. Não é o B? Não. Left Out. Olha, olha. Dá pra brigar, galera. Dá pra brigar, hein? Tá, eu vou vir pra cá que... Nossa, velho. Minha tela é só escrito aqui, velho. Que loucura. Ó, tem uns números aparecendo. O que será que é aquilo? Ui! Tem um javalizão aí, velho. Olha o cara matando javali, mano. Ui! Caraca, velho. Tá, calma. Deixa ele aí. Mano, você vai morrer pro javali, rapaz. Eu vou deixar ele aí, galera. Eu vou ignorar. Eu vou tentar fazer minhas coisinhas aqui. Porque eu nem sei o que eu tô fazendo. Lembrando que a gente tá num servidor PVP oficial. Então pode ser que a galera queira me matar, velho. Sei lá. Não é muito bom ficar por aqui, não. Eu tô pegando plantinha, frutinha. Sem saber pra que que eu vou usar. E se eu dar uma porrada nesse cara aí, velho? Ah, o Alt, ele trava a mira no oponente, ó. Caraca, velho, eu li isso aí. Sai fora, meu. Certeza que dá pra ter cavalo, mano. Olha isso. É. Algumas coisas estão meio erradas aqui ainda. E aí, cavalo, beleza? Ah, para domar. Ixi, velho. Tá um lag absurdo, gente. Olha que servidor europeu ainda. Enfim, tá um lag absurdo. Vamos ver aqui o inventário nosso. Eu tenho aqui o tete, pedra, algumas berries, né? Isso aqui é uma... o compasso. Skills. É assim, é um RPG, né? Claro. Eu preciso de um skill point pra aprender essas paradas aí. Theme groups. Descobertas. Atlas. Beleza. Bom, eu preciso ganhar experiência, né? Será que é assim que pega a palha? Ih, velho. Isso aqui tá doendo, hein? Ih, mano. Tá. Tá. Aqui tá falando que é pra dar porrada pra pegar recursos. Nossa! Eu tô esfolando toda a minha mão aqui, meu. O que é isso? Coisa absurda. O que é isso? Ah, a rodinha do Maldo faz isso? Doideira. É, gente. Não é fácil, hein? Ó. Todo mundo só farmandinho aqui as fibras. Deve ser a coisa mais fácil que tem pra fazer pra ganhar experiência. Eu tenho ali uma barrinha de experiência, galera. Então, teoricamente, as coisas não são tão fáceis assim. Tem um monte de informação na tela e eu nem tô lendo, mas dane-se. E a gente vai aprendendo depois. Beleza. Ó, ali já tem uns ursos. Eles não atacam, né? Interessante. Ai, caramba. Ô, cavalo. Qual é a sua, mano? Qual é a sua, rapaz? Beleza. Vou continuar pegando coisinhas aqui. Parece que eu estou com frio. Meu XP não tá subindo muito, velho. Vou pegar a Tete aqui. Vai, Dennis. Vai dar o socão, vai. Isso. Ah, o socão. Ele pega quatro de Tete. Ih, galera. Eu tô com frio? Ai, mano. Arregaça aí, velho. Nossa, derrubei uma árvore. Sou o bichão mesmo. Preciso de uma skill, velho. Só isso. Beleza. Olha aí, galera. Preciso de mais seis pontos. Daí, pelo menos, eu posso aprender alguma coisa. Que, por enquanto, eu tô meio inútil aqui. Tá. Vou andando, galera. Ah, o cara já fez uma fogueira, velho. Que legal. Eu queria saber qual que é o botão que fala. E aí, parceiro? Beleza? O que ele colocou aqui? Ele colocou madeira. É, mano. Se tá se aquecendo aí, eu também vou me aquecer. Eu tinha que ver, galera. Qual que é os botões que fala. Porque, pelo que eu vi, não são os mesmos do Ark. Deveria ser, né? Pronto. 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 Deixa eu ver. Tá. Pelo menos aqui. Puxa o Talk B. Beleza. Vamos tentar falar com esse cara aí. Oxe. Sumiu. Bom, se o cara sumiu, velho. Eu também não vou ficar aqui, não. Na verdade, tem um monte de fogueiras aqui. Será que o cavalo doma com a Barry? Vou pegar essa aqui que eu tenho mais e vou colocar aqui no zero. Não. Provavelmente não, né? Pior que não dá nem pra ler, velho. Então, o lag que tá aí tá absurdo. Uma galinha. Ui! Vai, mata, mata, mata. Ah, quase que eu consegui, velho. Ah, a vida dela tá muito baixa. Aê, upei. Maravilha. Maravilha. Tem impressão minha se o bicho tá me atacando. Que horror, velho. Não consigo acertar ela. Sorgering! E ela recuperou a vida, safada. É, se não fosse o lag, quem sabe eu acertava. Mas beleza, gente. Vamos aprender uma skill aqui que eu tô precisando, hein. Tá, eu vou aumentar a minha... Inteligência? Hum. Tá. Peso? Vou aumentar a minha vida primeiro. Aê. Ai, ai. The basics. Nossa, olha que loucura isso, velho. The basics. Eu vou poder fazer... Construction unlock depois. Tool of trade. Cara, eu vou fazer... Eu vou aprender isso aqui. Beleza. E agora? Agora eu já posso fazer uma spear. Eu preciso de flint e madeira. Ah, que beleza, hein. Ai, ai, ai. The basics. Hum. Beleza, galera. Já posso fazer algumas coisas aqui, ó. Outras nem tanto. Eu preciso de madeira e flint. Pra fazer a madeira... Aliás, pra pegar a madeira... Uma boa pergunta, velho. Agora esse passarinho tá me rodando. Vamos ver. Vamos ver, galera. Se eu continuar batendo aqui, eu vou pegar a madeira? Eu tô ficando com fome, ó. Vamos comer aqui. Ah, tô pegando madeira, velho. Por que aquela hora eu não peguei? Vai. Socão. Uou. Nossa, minha mão... Tá esfolando tudo. Olha lá, congelou a minha mão, velho. Será que é a árvore específica aqui da madeira? Mano, o passarinho tá loucão em cima de mim. Que beleza, hein. Tá, deixa ele. Ele não tá me acertando. Eu não tô incomodado com isso por enquanto. O que tá faltando, velho? Flint agora. Flint tá osso, hein. O que o cara tá fazendo, velho? Uia! Uia! Meu Deus, coitado desse cara. E eu que tretei com um passarinho só. Deixa eu ver se eu consigo o Flint aqui. Ah, agora o passarinho vai me bater. Que beleza, hein. Bom, gente. Eu preciso de Flint agora. Não faço ideia de que eu pego isso. Quer dizer, teoricamente, Flint é das pedras, né? No chão, não sei se vai ter. Mas eu preciso de uma ferramenta pra pegar. Eu vou pensar um pouquinho. Pera aí. Aí, galera. Já entendi. Eu preciso pegar mais madeira pra eu fazer a minha picareta antes. É isso. Agora que eu percebi que eu preciso de madeira... Ih, velho. O que tá acontecendo? Por que minha tela ficou assim? O passarinho tá me atacando ainda, velho. Você tá de brincadeira, né? Ah, não. Sou eu que tô me machucando na árvore. Tudo bem. Eu sou meio masoquista mesmo. Ai, vai, mano. Pega a madeira, velho. Pare de ser má vontade. Luta pelos seus interesses. Olha aí, ó. O soco de gelo. Velho, vou me esfolar todo aqui, mas vou conseguir, hein. Aí. Finalmente, velho. Agora eu consigo fazer a picareta, né? Aleluia. Ué. Right click. Gente, por que eu não consigo fazer isso? Agora eu já tenho os ingredientes. O que tá acontecendo? Velho, tá... Sério, gente. Tá bem difícil jogar isso aqui por conta do lag. Olha aí, ó. Eu já tenho... Right click não funciona. Meu torpor tá subindo porque eu estou com fome. Fibra. Eu tenho alho. Vou comer o alho. Vou ficar com o bapho que não dá nada. Vou comer isso aqui. Dá pra comer esse treco aqui também, velho. Come aí. Eu preciso de mais um ponto de skill, velho. Sério? Eu não entendi nada, velho. Sinceramente, até agora eu não entendi. Mas beleza, gente. Vou continuar na luta aqui. Ah, meu Deus. Aprendi a fazer aqui, velho. Por que eu tô... O que aconteceu, mano? Agora que eu consegui fazer minha picareta, eu fiquei com a visão verde. O que tá acontecendo, velho? O que está acontecendo? Será que eu... Eu comi muito dessa berry aqui? Será que é isso? Mas eu consegui minha picareta, ó. Não vou matar você não, carinha. Dá licença. É que não dá pra pegar nada. Ah... Caramba, mano. O que aconteceu comigo? Ah, vitamina C poisoning. Estou envenenado de tanto que eu comi essa berry. Era só o que me faltava, né, velho? Ai, ai. Então tá. Aê, galera. Agora sim, hein? Pô, velho. Tive que morrer e voltar agora pra conseguir fazer a parada. Mas agora vai. Vamos ver, hein? Ih, mano. Eu vou aproveitar pra roubar a carcaça do bichão ali, velho. O louco, meu. O que é isso? Aê, boa, boa. Ele matou, eu pego. Beleza. Peguei pelt, peguei bone. Animal meat. Valeu, parceiro. Tamo junto, hein? Ih, o cara querendo brigar, mano. O que é isso? Boa, gente. Ah, agora com a picaretinha na mão, vai embora. Rubei carne do maluco ali, velho. Ó. Agora eu posso pegar a tética com muito mais facilidade. Eu acho que eu consigo pegar a flint dessas rochas aqui. Talvez dessas aqui não. É. Mas deve ter algumas menores que a gente possa quebrar. Ó, o pessoal fez muita fogueira aqui. E essa fogueira eu posso usar, velho. Ó, tem essas carnes aqui. Acho que esse tete funciona. Vamos ligar pra ver, ó. Eu vou pegar essa carne pra mim, obviamente, né? Pra eu tentar sobreviver, galera. Porque tá difícil. Eu não sei se eu vou conseguir jogar nesse server, galera. Realmente isso aqui é muito complicado. Tem muita pessoa aqui. Tem 150 pessoas jogando mais ou menos, eu acho. E o grande problema aqui é o seguinte. Opa, beleza. O grande problema é que tem muito lag, gente. Muito lag. E, claro, o jogo foi lançado há dois dias aí, mas... Espero que resolvam isso, beleza? Mas vamos conhecer, gente. Eu tô aqui hoje pra conhecer mais do que pra iniciar qualquer tipo de série, tá? Vai, carnezinha. Aê, assou. Quanto tempo será que dura essa carne aqui? Nove minutos. Beleza, gente. Vai ser o suficiente pra mim. E aí, cara. Se você não tá trabalhando, deixa que eu trabalhe aqui, ó. Insano. Beleza. Tem cocô. Cara, a mecânica é muito, muito, muito parecida com a do Ark. Acho que vocês já perceberam, né? Não só a mecânica, como os itens, né? Que a gente vai pegando. Tete, madeira e tal. É tudo meio parecido. Mas é claro que a gente só vai evoluir grandemente, galera. Quando a gente tiver bastante nível e bastante skills. Daí vai ser bem interessante. Enquanto isso, é assim que a gente começa, velho. Vambora, hein? Eu vou comer essa carne antes que ela se traga. Quero ver quanto que ela ente da minha fome. Eu também quero ver se eu consigo algum recurso diferente. Olha o meu carinha aí, ó. Ué? Meu carinha não era cabeludão, não? Acho que eu tenho que esperar crescer o cabelo dele. Tem um rio ali, velho. Que legal. Olha esse bichão. Será que dá pra domar? Vamos ver. É, pelo menos não aparece nada aqui, né? Mas eu acho que... Eu acho que dá, hein? Ó, tem um cara ali. Tem bastante urso. Engraçado que eles não atacam. Deixa eu ver aqui o que o cara colocou na fogueira. Colocou 12 carnes. Vou roubar um pouco dessa madeira pra mim. E as carnes eu deixo aí. Ai, ai. Bom, já sei onde pegar carne caso eu precise agora, né? Bom, galera. Eu tô meio perdido. Eu preciso de flint pra pegar outros materiais, né? Ó, talvez aquela rocha ali vai dar pra pegar. A questão é, eu sei nadar? Sei. Olha que bonita a água. Gostei, galera. Gostei. Aqui é certeza que eu vou conseguir pegar flint. Se é que eu não vou pegar do chão aqui, ó. O que que é isso aqui? Ah, é pedra. Tá, achei que era flint. Aê, boa, moleque. Bastante flint e também pedra, né? Pô, aí sim, galera. Agora a gente tá bem, hein? Estamos começando a ficar bem. Vou quebrar essa pedra inteira pra ver o tanto de recursos que a gente tira daqui. Só que aqui o problema é o seguinte, galera. Pra ganhar XP, meu, é sofrido, hein? Nossa, tinha um bicho voando ali. É muito sofrido. Agora o que eu posso fazer? Isso aqui é uma tocha. Eu posso fazer uma campfire. Isso aqui não vale a pena. Tem aí pra tudo que é lado. E fiber pra fazer o nosso machadinho, né? E a roupa é raid. Raid é couro, né? Tá. Vamos pegar fibra, galera. Pelo menos eu vou fazer um machado e... Sei lá, velho. Vamos tentar matar um bicho aí. Mas se eu morrer, vai ser... Vai ser dose. Aqui o local também eu gostei, gente. Se eu conseguir fazer uma cama aqui... É válido, tá? Ó, bastante fibra aqui. Boa. Ah, fibra já é nesse matinho mais alto. Interessante. Boa, moleque. Vamos pegando o jeito, hein? Vou assaltar a fogueira do maluco ali. Beleza. Vamos fazer um machado. Agora temos aqui, ó. Nossa, a cama vai 40 raids, velho. E eu peguei bastante raid porque eu... Eu ajudei a bater num bicho lá, hein, velho. Posso fazer um sapato pra mim, velho. Sapato não quero não. Tinha que fazer uma spear, alguma coisa assim, né? Vamos ver. Machado agora. É, ele pega madeira bruta, né? Madeira bruta é muito bom. Como é que dá meu peso? Tá tranquilo. Dá pra carregar bastante coisa até. Bom, gente. Agora eu vou ter que me aventurar e ver se eu consigo matar algum animal. Bora. Ai! Ih, tem um cavalo aqui, ó. Oxi. Cavalo, você tá louco? Eu não vou atrás de você, não. Tá cheio de cavalo atravessando o rio, mano. Como assim, rapaz? Bora lá. Ah, mas no geral tá bonitão o jogo, né, gente? Tá meio pesado. Eu diria que até tá um pouquinho mal otimizado, mas ok. Normal, né? What the fuck? O que que é isso? Mano, ninguém tá pegando ela. Oh! E aí, parceiro, beleza? Oh, tô ficando com fome. Faz uma carne aí pra nós, cara. Qual é que é? Era nas fogueiras que ele tava fazendo ou era naquela? Nossa, o que mais tem é fogueira aqui, mano. Pra tudo que é lado. Opa! Ó as carnes aqui, gente. Beleza, vou pegar. Vou colocar uma madeirinha aqui pra assar, né? E eu tenho uma carne. Isso aqui é carne? Fish meat. Beleza. Nossa, velho. Tô gostando desses caras aí, hein? Gostei, velho. Esses caras são parceiros, gente. Ó esse passarinho aqui, galera. Acho que eu consigo matar ele, hein? Ah, não consigo, velho. Não consigo. Ah! Filha da mãe! Volta aqui! Cadê ele, gente? Não dá, velho. O bicho some. Ah, tá. E mais uma carninha aqui. Eu comi tudo. Ó o peixinho, que bonito. Velho, o cara tinha matado uma amanta ali. Eu mandei ver a amanta. Olha aí, ó. Como é que eu vou matar um bicho assim, velho? Dá nem pra ver ele. Deixa quieto, né? Mano, isso aqui é uma vaca. Eu queria domar uma vaca. Ah, requer skills taming tier 2 pra domar. Olha o javalizão, velho. É um porco do mato. Tá, legal. Calma, calma, calma. Ameaças aqui. Deixa eu pegar minha madeira. Ô, velho. Essas carnes são minhas, viu, rapaziada? Tudo meu isso aí, hein? Esse cara vem roubar a carne na caruda, velho. Óleo de peixe. Que eu peguei aqui também. Beleza. Vai, parceiro. Qual é? Tá de brincadeira? Ih, eu tô no PvE, velho. Poxa, eu jurava que eu tava no PvP, mano. Ah, o cara vem roubar a comida aqui, velho. Vai se lascar, ladrão. Bom, gente, então é isso, cara. Opa, ó lá, galera. Tem que ficar de olho nos caçadores. Esses caras aqui são caçadores, hein, velho. Aí. Isso, vamos matar a vaca. Todo mundo mata a vaca, vai. Eu quero a vaca. Ah, não. Ela correu. Vamos atrás, vamos atrás, gente. Eu preciso do couro dessa vaca pra fazer uma cama. Ó a galera indo atrás da vaca, meu. Mergulha! Uh! Vai, carinha. Vai, carinha. Pega ela. Pega ela. Vai, cara. Vai, cara. A vaca é nossa. A vaca vai ser nossa. Eu não sei nem onde que ela tá, mas... Aqui, ó. Vai, vaquinha. Não vai escapar, não. Que loucura, gente. Olha que da hora. Galera trabalhando aqui em conjunto pra pegar a vaquinha. Isso aqui vai dar coisa boa, gente. Garanto pra vocês, hein. Agora tem que pensar se é melhor bater com o machado que o picareto pra pegar couro. Aí, matei a vaca. Foi eu que matei, hein. Foi eu que matei, cara. Meu Deus, velho. Que lag absurdo. Eu não vou parar de bater, não, gente. Ah, ela tá dando outro tipo de couro, velho. Aí. Tô cansado. Tô sem estamina, na verdade. Vai. Meu filho, respira aí, hein. Uh. Que doideira. Mano, ela deu um couro chamado Leather. Não era isso que eu queria, não. Mas eu acho que ele serve, ó. Recurso Hide. Ele serve como Hide. Vamos comer um pouquinho. Mas ainda não serve pra nós fazermos a cama, né. Tá servindo como Hide, beleza. É, gente. Bom, galera. Esse foi o Atlas, tá. O começo aqui da gente conhecendo a parada, tá. Se vocês quiserem mais vídeos, escrevam aí nos comentários, tá. É um jogo muito interessante. Mas como eu falei. Tá no começo. Vocês percebem que o jogo tá meio zoado ainda, então. O que eu espero é que melhore muito daqui pra frente. Porque assim tá osso, hein. Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Fui.